Recebi o conselho do filho da égua do Rossi. Grande amigo Rossi. Ari Rossi, tá lá, vai. Eu... Retalhinho. Polificação em letras musical. Oh, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, bebendo um copo de cerveja. Oh, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, enchendo a cara na cerveja. Eu te liguei a semana inteira pra você me ligar, mas você nem sequer não me liga. Eu te liguei a semana inteira e você nem responde, meu amor, por que não liga? Oh, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, enchendo a cara na cerveja. Oh, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, enchendo a cara de cerveja. Eu te liguei a semana inteira pra você retornar, mas você nem sequer não me liga. Eu te liguei a semana inteira pra você me ligar e você nem sequer nem me liga. Eu te liguei a semana inteira e você nem sequer não me liga. Oh, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, bebendo um copo de cerveja. Meu amor, meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, enchendo essa cara de cerveja. Raio, 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 meu amor, me dá um beijo, eu tô à toa, enchendo essa cara de cerveja. Enchendo o rabo de cerveja. Enchendo o rabo de cerveja. Ah, tacando a cerveja no rabo, sei lá. É isso aí, Ari Rosso. Foi isso aí que tu criou. Fim doar na égua.